Muito bem, pessoal, muito bem, já vamos iniciando a nossa preparação mental para o Enem. Quem já foi chegando aí já vai tomando seus lugares, a gente só vai aguardar mais um pouquinho, bem breve, para iniciar todas as nossas atividades. Então, vamos fazendo esse esquenta. Então, hoje nós vamos trabalhar, principalmente, uma técnica muito importante que eu trabalho com os meus alunos e que a gente trabalha com os nossos alunos para que você possa fazer uma prova da melhor maneira possível. Porque é óbvio que, diante de uma prova, a gente sempre fica ansioso, a gente sempre fica com aquele frio na barriga, sempre dá aquele medo. Imagine quando você, por exemplo, vai jogar, vai jogar futebol, vai jogar qualquer outro jogo. Antes da partida, está todo mundo agitado, está todo mundo na expectativa. Então, é normal, são normais todos esses sentimentos. É a primeira coisa que a gente tem que trabalhar na nossa mente. que todos esses sentimentos que vão vir de hoje, que já estão acontecendo aí dos últimos dias até o momento da prova, eles são sentimentos completamente normais. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Isso tudo que está acontecendo com você é normal. O sentimento é normal. Agora, o que não é, vamos dizer assim, normal, seria a reação que nós temos ao sentimento. Por exemplo, o medo, a insegurança, deixar a ansiedade mudar, por exemplo, a tua estratégia no momento da prova. Fazer com que a tua ansiedade lhe dê um branco no momento da prova. Fazer com que a insegurança faça com que você tenha um menor rendimento no momento da prova. Então, é isso que não pode acontecer. É o teu sentimento atrapalhar as tuas ações. Poxa, Alessandro, mas e aí? Como é que eu faço para que os meus sentimentos não atrapalhem as minhas ações no momento da prova? É isso que nós vamos trabalhar aqui hoje, nessa preparação mental para o Enem. E essa parte é essencial, porque eu vou focar aqui em ensinar para vocês uma técnica que vai te deixar com um estado emocional completamente diferente ali na prova. O que é o estado emocional? É a forma como você está se sentindo. Então, esses sentimentos todos eles vão existir, como eu falei, eles são normais, mas eles não vão te atrapalhar no momento da prova. É isso que eu vou te ensinar aqui. Teve até uma vez que eu ensinei para uma aluna essa técnica que eu vou ensinar para vocês. E o que aconteceu foi que no momento da prova, ela errou o local da prova, porque na cidade que ela fazia tinham dois colégios com nomes iguais, né? Só que um era o 1, o outro era o 2. E ela não reparou isso no momento da inscrição, e acabou indo para o 1, sendo que a prova dela era no 2. Quando ela chegou no 1 e percebeu que ela estava no local errado, aí ela já tinha chegado meio que em cima da hora, então, uma coisa que você sempre tem que fazer é cronometrar ali o seu tempo, se preocupar com o tempo, de chegar sempre no mínimo, no mínimo, com uma hora de antecedência antes de começar a prova. Essa é sempre a regra número 1, ok? Isso evita qualquer imprevisto. Tem gente que mora em cidade pequena, tem gente que mora em cidade grande, tem gente que, às vezes, vai fazer no colégio que é do lado da tua casa, mas tem gente que, às vezes, vai ter que se deslocar muito. Então, você já sempre se programa para chegar no local de prova com, no mínimo, uma hora de antecedência antes dos portões se fecharem, porque isso já vai evitar qualquer problema. Esse é o principal. E você entrou no ambiente de prova, ali no local da prova, está tudo resolvido, relaxa, o importante é entrar. Então, todo ano, e é incrível como todo ano a gente vê, depois da prova do Enem, reportagens que saem em jornais, sites, revistas, pessoas que chegaram atrasadas e, quando chegaram, os portões já tinham se fechado. Então, esse é um erro de amador. Sempre brinco com todo mundo que esse é um erro de estudante amador. Você que está aqui assistindo esse vídeo, não, você é um estudante profissional. Então, um profissional sempre trabalha, ele chega na hora? Não, ele nunca chega na hora, ele sempre chega com antecedência. Então, uma hora antes da prova, uma hora e meia antes da prova, partiu para o local de prova, para chegar no local de prova com a maior antecedência possível. Esse é o primeiro ponto. Bom, mas como eu estava falando da aluna, ela chegou, chegou um pouco em cima, e deu tempo dela sair do colégio que ela estava e ir para o outro colégio. Quando ela chegou no outro colégio, ela chegou praticamente com o portão fechando, assim, então ela já entrou rápido, foi correndo para o lugar de prova, e entrou na sala. Então, quando ela sentou na cadeira dela ali para fazer a prova, foi quando eles já deram o start ali para distribuir as provas, começar as provas. Então, isso é uma coisa que acontece muito. Então, quando ela começou a fazer a prova, ela estava totalmente ansiosa, totalmente agitada, ainda com aquela mente de, nossa, não vai dar tempo, não vou conseguir, o que vai acontecer? Então, é isso que acontece muitas vezes. E aí, ela se lembrou da técnica, dessa técnica que eu ensinei para ela, e o fato dela ter feito essa técnica fez com que ela realmente se tranquilizasse, colocasse toda a tua concentração ali na prova, e isso fez com que ela fizesse a melhor prova que ela já tinha feito na vida dela. E o resultado não foi outro, foi a aprovação. Então, o que acontece muito na hora da prova é justamente isso. A gente tem o conhecimento, treinou bastante, mas pelos fatores emocionais, acaba não conseguindo chegar no momento da prova e colocar na prova todo o teu conhecimento, toda a tua bagagem, tudo o que você aprendeu até agora, porque você já aprendeu muita coisa até agora. E o que você não aprendeu não importa mais agora. Agora é foco total no que você aprendeu. Então, essa é a técnica que eu vou ensinar para vocês. É a primeira técnica para que todo estudante faça, para que ele consiga colocar naquele momento de prova o máximo de conhecimento que ele tem, porque tudo isso depende do emocional. Entenda que o emocional é como se fosse o porteiro aqui da tua mente. Então, quando ele trava, todo o teu conhecimento fica retido, você não consegue botar para fora ali o teu conhecimento. Quantas vezes você já quis, por exemplo, falar algo, mas pelo fato de você estar nervoso, quando você foi falar algo, você gaguejou, você esqueceu. Então, essa é a questão emocional. Então, o emocional ele meio que trava. Mas por que ele trava? Porque você não conseguiu criar naquele momento ali da prova um estado emocional importante. Então, primeiro, para criar esse estado emocional, vamos lá, para criar esse estado emocional, é importante você trabalhar três coisas, que é uma tríade, que a gente chama de estado emocional. Primeiro é a tua fisiologia. O que é a tua fisiologia, você aprendeu lá, é o teu corpo. Segundo é o teu pensamento. E terceiro é a linguagem. Quando você trabalha esses três, esses três estão alinhados, por exemplo, esses três estão ali criando, direcionando você para a concentração, não tem outra. Você vai conseguir ficar concentrado. Então, é o exercício que eu vou ensinar, a técnica que eu vou ensinar, é baseada justamente nisso. Então, como é que você vai fazer? Vamos lá. Primeiro, lembra, primeiro requisito, chegar no ambiente de prova com no mínimo uma hora de antecedência, você tem tempo ali para chegar, ver as outras pessoas, fica ali, vai prestar atenção, conversa com as pessoas que você conhece, chegar com a hora de antecedência já deixa você reduzindo essa ansiedade, isso é fundamental. Depois, chegou, beleza, vai lá para a tua sala, procura a sala que você vai fazer a prova, entra, só que aí o que é muito comum as pessoas fazerem, está todo mundo ali na sala, já preparado para fazer a prova, e aí as provas são distribuídas, e sempre há aquele comando inicial para as pessoas começarem a fazer a prova. O que acontece com a maioria dos estudantes? Depois que eu falar isso, e quando você estiver fazendo a prova, você vai observar o comportamento das pessoas que estão à sua volta, que é exatamente da forma como eu estou falando aqui para você. o que acontece? Você está ali com a prova na tua frente, cara a cara, então você está vendo ali a prova, na cadeira, às vezes a cadeira não é confortável, dane-se isso, esquece esses negócios, agora o foco tem que estar na prova. Então a prova está na tua frente ali, virada, ou fechada, e aí há o comando para que a prova comece. O que acontece? O que a maioria faz? Quando fala assim, ah, podem começar. Quando fala pode começar, parece aquele time de futebol que quando visa a pita, o cara já mete o balão para frente, porque o que as pessoas fazem? Podem começar, aí o cara já vira a prova, já começa a ler ali a prova, já quer folhear a prova o tempo inteiro, porque ele está naquele estado emocional agitado, é óbvio, a contagem regressiva, quando fala começa. Então a gente já tem um estalo aqui na mente, começa, e agora é para valer, acabou a brincadeira, e isso em todos os dias, todos os momentos ali de prova. Então a primeira coisa que você vai fazer é quando a pessoa der o comando ali, começa, é agora, para valer a prova, pode começar? Enquanto está todo mundo ali desesperado, virando, você vai até ouvir o barulho do pessoal virando folha, falta rasgar a prova, é uma coisa incrível. Parece aquele corredor que está ali só esperando o cara dar um tiro para ele disparar. Não, você não é corredor, entendeu? Então você não tem que disparar. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é quebrar isso. A primeira coisa que você vai fazer é quebrar. Como é que você vai fazer isso? A prova está na sua frente, você está olhando ali para a prova, e eu costumo, antes da técnica, eu costumo sempre, naquele momento que eu estou ali, quando a prova é colocada na carteira, eu sempre fiz isso, eu sempre falo para os meus alunos fazerem, quando ele coloca a prova na carteira ali, a primeira coisa que eu faço é agradecer por estar ali naquele momento. Faça isso nos dois dias de prova. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Agradece, aqui, falando internamente, obrigado, agradece o que você acredita, enfim, mas agradece, independente do que for que você vai agradecer, você agradece, obrigado por estar aqui hoje, obrigado por estar tendo essa chance de fazer essa prova. Pronto, primeira coisa que você faz isso. Esse é aquele momento de preparação quando a prova está na minha frente. E aí quando o cara estarta, fala assim, pode começar, dá o start, você não vai abrir tua prova, não vai abrir tua prova. Tá bom? Começou? Calma, pega a prova, deixa ela ali na tua frente, e aí o que você vai fazer? Você vai ficar quieto, no teu lugar, e você vai respirar, três vezes. Mas você vai dar três respirações bem lentas, mas tem que ser muito lentas mesmo, tá bom? Por quê? Porque quando fala começar, a tua adrenalina vai lá pra cima. E aí como você vai trabalhar a respiração, a respiração eu estou trabalhando a minha fisiologia. A gente vai reduzir toda essa ansiedade, toda essa adrenalina, pra não deixar a adrenalina te controlar. Esse é o chave, o primeiro passo da técnica, pra você não deixar a adrenalina te controlar. Pelo contrário, você vai controlar a tua adrenalina, que é responsável, em grande parte, pela ansiedade, pelo nervosismo, por todos aqueles sentimentos que vão aflorar na hora da prova. Bom, então, falou assim, pode começar, deixa a tua prova onde ela está, não é perda de tempo isso, deixa a tua prova, você tem tempo pra fazer a prova, deixa a prova onde você está, e você vai respirar por três vezes. Mas você vai fazer três expirações as mais lentas possíveis. Não é pra respirar, pronto, vou começar a fazer a prova. Não, porque essa respiração rápida também é pra uma pessoa que está agitada. Então você quer mostrar pra tua mente que está agitada, que você está calmo. Esse é o segredo, essa técnica que eu estou te ensinando. É você mostrar pra tua mente que você está calmo. Como é que você mostra? Primeiro com o teu corpo, tua fisiologia. Então você vai quieta, bota a mão aqui na coxa, sentado mesmo na cadeira, pode manter os olhos abertos, fechar os olhos se você quiser, você respira. Beleza? Faz aí comigo, três expirações que vão seguindo no meu comando aqui. Você inspira, prende um pouquinho o ar, solta o mais lento possível. Tudo tem que ser o mais lento possível. Mais uma vez. Prende e solta. Solta como se você estivesse contando o ar que sai da sua boca. Sente o ar saindo pelas narinas, pela boca. Sente aqui a barriga, o abdômen se esvaziando. E vai mais uma vez, são três vezes. Tá bom? E solta. Inclusive, se no momento da que você estiver fazendo a respiração, você respirar pela terceira vez, e você sentir que você ainda está um pouco agitado, respira mais três vezes. E você vai ficar respirando ali até você sentir que estou tranquilo. É esse o sentimento que eu quero. Beleza? Porque quando você chega nisso, aí você está pronto para fazer a prova. Geralmente, quando você faz três vezes muito bem feitos, super divagar a tua respiração, você já consegue controlar essa ansiedade, essa adrenalina. Você já controlou a tua adrenalina fazendo isso. Mas se chegar a sentir que não conseguiu, continua. Respira mais três. Entendeu? E vai respirando o mais lento possível. Quanto mais lento você respirar, mais efeito tem o exercício. Você vai controlar a tua ansiedade com a tua respiração. Isso é o segredo. Todo mundo faz isso. Um lotador faz isso. Um jogador de futebol faz isso. O cara, na hora de arremessar ali, jogando basquete, ele faz esse controle de respiração. E você vai fazer esse controle de respiração na hora da prova. Um nadador faz isso. Então, todos fazem isso. respiração é a grande chave para você trabalhar a tua ansiedade, trabalhar todos esses sentimentos. Então, quantas vezes você vai fazer? Três vezes, tá bom? E se sentir que ainda está um pouco agitado, faz mais três. Não tem problema. Você vai ver, está todo mundo desesperado, querendo começar, fazendo a prova lá, louco. Você vai estar calmo. Você vai estar tranquilo. Tá bom? E essa é a técnica que eu sempre ensinei para todos os meus alunos. Nós já temos mais de 400 alunos aprovados e eles fazem essa técnica risca e conseguem controlar essa ansiedade. Você fez as três respirações? Uma, duas, bem lento, três. Fez isso, você vai dar o teu comando, dar o comando verbal. Eu quero um comando verbal. Você não precisa gritar na hora da prova. Você não pode gritar na hora da prova, não. Tá bom? Vai falar para você mesmo. Fala mentalmente assim. Agora é foco total. Tá bom? Agora é foco total. Três vezes também. Por que é três? Essa não importa. É três. Agora é foco total. Três respirações, três comandos e pronto. Vai fazer a prova. Tranquilamente. Super fácil, né? Gente, o simples é o que funciona. Essa é a minha teoria máxima que eu levo para a minha vida. Três respirações, três comandos, agora é foco total. Agora é foco total. Agora é foco total. E pronto. Vai fazer a tua prova. Entendeu? Vai fazer a tua prova, abre a prova, começa a ler e tudo. E outra dica importante é o seguinte. Se durante a prova você sentir que a tua ansiedade está começando a aumentar, a tua adrenalina está aumentando, você está começando a ficar mais ansioso, para. Três respirações, agora é foco total. Agora é foco total. Agora é foco total. Beleza? Outro recurso que você vai utilizar na hora do teu, na prova, além dessa técnica, é o seguinte. Você nunca, ó, nunca vai fazer a prova direto. Tá bom? Você se sentou e só levanta quando a prova estiver acabada. Não. Durante a prova você vai fazer pelo menos três pausas. Tá bom? Pausas que são o quê? Levantar para ir ao banheiro e beber uma água. Você não tem limite de vez para você sair da sala e beber uma água. Tá bom? Então, você terminou a primeira parte das matérias ali, para, fez um terço das questões da prova, para, pede, ó, vai ao banheiro, caminhar, caminhar um pouquinho, sair da sala, respirar um ar diferente para alejar, arejar. E essa pausa que é levantar e sair da sala para beber água e ir ao banheiro, ela é muito importante que ela vai te ajudar também nessa parte do controle, da ansiedade e dos outros sentimentos, como também vai te ajudar a gerenciar o tempo de prova. Porque muitos estudantes, o que acontece com muitos estudantes? Eles perdem a noção do tempo de prova. O cara se conecta tanto ali com a prova que ele perde essa noção. Então, fazendo isso, você não vai perder essa noção do teu tempo de prova. Beleza? Você não vai perder essa noção. Você, pelo contrário, você vai sempre manter a tua atenção no tempo de prova, saindo da sala. E quando sai da sala, se muitas vezes o cara não escreveu ali no quadro que horas são, pergunta para o cara que vai te acompanhar, que horas são? Eles sempre vão falar. Entendeu? E aí você sabe, opa, já fiz tantas questões, já gastei tanto tempo aqui para fazer a prova, eu tenho esse tempo aqui para fazer a prova. Tá bom? E essa é outra dica muito importante. Você vai fazer no mínimo umas três pausas, de hora em hora ali, de uma hora, de uma hora em hora, de uma hora e meia. A cada um terço da prova que você fizer ali, você para, vai ao banheiro, bebe uma água, caminha um pouquinho, ficar muito tempo sentado, a gente entra no automático, então sai desse piloto automático, eu quero que você esteja consciente durante a prova o tempo inteiro. Você vai fazer isso nos dois dias de prova. Tá bom? Lembrando que a técnica da respiração e do comando, você vai fazer isso no início da prova, antes de começar a prova, e se em algum momento, durante a prova, você sentir que está ficando um pouco ansioso, deu branco em alguma coisa, outra dica importantíssima se deu branco, em algum ponto, você, não adianta ficar forçando aquilo, a informação não vai aparecer, levanta, vai beber uma água, vai esparecer, muda de matéria, muda de, anota, circula aquela questão para você voltar depois, não fica muito tempo batendo na mesma questão, entendeu? Quando você está fazendo uma prova, é assim, você vai dar uma primeira passada na prova, respondendo todas as questões que você sabe, beleza? Garante as questões que você sabe, as que você não sabe, deixa em branco, depois você volta nelas, beleza? Sempre, os dois de próxima vão fazer isso, não fica muito tempo em uma questão que você está demorando demais ali, você não pode perder muito tempo, demorar tempo demais para fazer uma questão, tá bom? Vai dando sequência, travou em uma questão, vai para a próxima, depois você volta nela, geralmente depois, quando você volta naquela questão que você travou, você consegue responder, por quê? porque você já desbloqueou. Então, outra dica importante é não fique muito tempo fazendo uma questão travada na mesma questão, beleza? Muda isso, vai para a próxima questão, se começou a travar demais, levanta, vai ao banheiro, vai beber uma água, dá uma caminhada, dá uma esparecida e volta mais tranquilo, de onde parou e volta naquelas questões. Fazendo essas técnicas, eu tenho certeza que você vai conseguir gerenciar melhor o teu estado emocional, ter um maior controle mental sobre a situação, porque você está se controlando e você está gerenciando muito bem ali o teu tempo de prova, beleza? Essas são as dicas que eu quero dar para você fazer a prova da melhor forma possível, sábado, e da melhor forma possível no domingo. Fazendo desse jeito, eu tenho certeza que você vai conseguir dar o seu melhor no momento da prova, beleza, pessoal? muito sucesso para você, eu nunca desejo sorte na hora de fazer prova, porque você não precisa de sorte, o que você precisa? Você sempre deseja sucesso, muita atenção, muita concentração, e para que você tenha isso é colocar essas técnicas em prática que não vai ter erro, você vai conseguir dar o seu melhor. É assim, essa é a atitude mental de um estudante de alto desempenho. Então, muito sucesso para você amanhã no Enem, e o teu objetivo não é passar, lembra disso, não é passar, o teu objetivo é fazer o seu melhor. Sucesso e ótima prova para você. Esses são os sentimentos aqui da Coach de Concursos e do QG do Enem. Muito sucesso, até. Muito sucesso, opissoboy. O que é isso?